Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado, o poder repousa nos seus ombros. Ele será chamado Mensageiro do Conselho de Deus. Feliz Natal! Esta sexta-feira é especial para mim e para você. Bendito seja Deus que nos permite passar por mais esta solene celebração, na noite em que, em vigília, contemplamos o mistério da encarnação, o mistério do nascimento de Nosso Senhor. Senhor, eu e você somos visitados por Deus. Durante este mês de dezembro, eu trouxe esta reflexão de várias pessoas sendo visitadas pelo Senhor. Porta a porta, José, o Esposo Santo de Maria Virgem, pede morada. Esta noite, na noite de Natal, o Menino Jesus passa a transformar o mundo como o seu trono, seu lugar de habitação. Feliz Natal para você que acompanha o programa Palavra do Coração. Feliz Natal para você que sabe de toda a trajetória da nossa comunidade nesses 15 anos. Feliz Natal para você que acompanhou, há poucos dias, a nossa live, onde pudemos recordar momentos maravilhosos da nossa história, da fundação da comunidade Coração Fiel. Feliz Natal para você que comigo, agora, pode refletir sobre o mistério do Natal. É oportuno que eu e você, durante este dia, contemplemos o presépio. Façamos a oração contemplativa do presépio. Porque ali resume, ou podemos dizer, está resumido o grande mistério da encarnação do Verbo. Interessante observar que, na cidade de Greccio, na Itália, no século XII, um frade, que mais tarde seria conhecido mundialmente por fundar uma comunidade religiosa, Francisco de Assis, resolve criar a cena do nascimento de Jesus. Naquela pequena cidade de Greccio, onde Francisco passava os dias de preparação para o Natal, ele encontra um casal com um bebê recém-nascido. Então coloca o casal numa espécie de casa de animais, um estábulo, parecido com aquilo que nós vemos no presépio. Ali já estavam os animais. O casal chega com o menino. A criança é colocada no coxo, naquele lugar onde os animais comem. E São Francisco, Francisco de Assis, convida toda a população e diz, Vejam como foi o nascimento do Senhor. Naquela época, a população não tinha acesso à leitura como temos hoje. Estamos falando do século XII. A alfabetização ainda era muito ínfima. Somente as pessoas nobres ou aqueles que estavam no seminário, por razão do ofício, aprendiam a ler e a escrever. A Bíblia, como nós a conhecemos hoje, não estava à disposição de todos. Era algo muito caro adquirir um livro. O povo só conhecia a história da salvação pela pregação dos padres. E aqueles que não iam à igreja, sequer conheciam a doutrina, porque jamais tinham encontrado um padre. Francisco teve esta ideia luminosa, genial. E monta ali, quase como uma forma de teatro, a cena do nascimento do Senhor. E ele conta para os cidadãos de Gretzio, aquilo que aconteceu na noite de 25 de dezembro, na cidade de Belém. O exemplo de Francisco marcou a história da humanidade e nos últimos nove séculos, em todas as nações, em todas as cidades aonde se encontre um cristão católico, o presépio é montado. Espero que você tenha montado o presépio na sua casa. Espero que, depois de ouvir esta história, você consiga, com a sua família, contemplar esta cena maravilhosa, o silêncio de Nossa Senhora, o olhar zeloso de São José. Os dois realizam a primeira adoração pública. Maria já adorava o menino no seu ventre. Mas, depois do parto realizado com o auxílio de São José, porque, lembre-se, eles não estavam no hospital, na maternidade. Foi José, o enfermeiro, o obstetra, que ajudou Nossa Senhora no parto. O menino recém-nascido é colocado envolto em panos naquela manjedoura. A manjedoura que você tem aí no presépio da sua casa, o espero. José e Maria olham para o menino. São José fica com os olhos rasos d'água, emocionado. É meu filho. Sim, porque, apesar de ser pai adotivo, em momento algum, José rejeitou Jesus como seu filho legítimo. mesmo sem ter tido convivência sexual com Nossa Senhora, mesmo sabendo que aquele é fruto da ação do Espírito Santo, José se considerava pai. Por isso, adora o menino Jesus, porque sabe que aquele é a esperança de Israel, a Virgem Maria, olhando para aquele que há 40 semanas trouxera em seu ventre, com um sorriso maravilhoso, diz, é meu filho. É o Senhor. A primeira adoração acontece num casebre. Os animais reagem àquela cena. As ovelhas, o boi, a vaca, aqueles animais que estavam ali percebem que há algo diferente num ponto do globo da Terra. Deus se faz presente. os astros celestes também reagem. Uma estrela brilha no alto do céu, exatamente em cima do presépio. Em seguida, chegam os pastores, os mais simples, os humildes, eles que vão ao encontro do Senhor para adorá-lo. Logo depois, os magos que representam as nações de toda a Terra. Há muita coisa para rezar contemplando o presépio. quero convidar você a fazer isso hoje para que finalmente Jesus encontre um lugar para ficar. Ele quer ficar no seu coração. Rezemos. Pai do céu, obrigado, muito obrigado por enviar teu Filho para nos salvar. Querido Jesus, menino Jesus, reclina, pois, tua cabecinha no meu peito. eu te abraço, menino Jesus. Eu te beijo, menino Jesus, porque sei que antes mesmo de te querer tão bem, tu me querias desde toda a eternidade. Obrigado, Senhor Jesus, por nos visitar. Fica conosco, Senhor. Meu coração seja a manjedoura que te acolhe a partir de agora. Que assim seja, que assim aconteça, que assim se realize, que assim seja Natal. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração do Filho e do Filho pela